Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta novamente com vocês e o nosso vídeo de hoje vai ser essa jardineirinha aqui, que eu coloquei o nome dela, Jardineira Sofia. E o molde que eu vou deixar aí vai estar assim lá, tá gente? Dessa vez eu vou colocar as medidas, mas também só vou poder colocar um tamanho só. Além dele estar em PDF, eu ainda vou deixar as medidas para vocês, tá certo? Então meninas, e o tecido que eu vou utilizar vai ser essas duas estampas aqui, lembrando que eu estou usando tricoline, só uso tricoline. A pala está aqui. Tem aqui, ó, costas, frente, a pala. Agora aqui cortei as alças, eu não mostrei para vocês porque eu rasguei, tá? Eu gosto de rasgar para ficar pertinho. Aí vai estar no molde as medidas das alças, tá? Ó, 4 vezes de 5 por 85 centímetros. A gente vamos cortar o babado das alças, que é 10 por 60, tá? 10 por 60, que vai ser duas vezes. E aí eu vou ensinar vocês como arredondar as pontinhas, tá? E ser feito aqui, ó. Tá? Ele vai fazer esses dois babadinhos agora. Daí eu vou espelhar, colocar um de frente com o outro, tá? Lembrando que tem que olhar a estampinha, tá certo? Vou vir aqui em um dos lados aqui, ó. Não é desse lado. Esse lado aqui vai estar a dobra, tá gente? O que a gente vamos arredondar é esse daqui, que fica os quatro soltos, tá? Se não tiver experiência, pega alguma coisa arredonda e coloque aqui. Mas acho que não teria necessidade. Eu vou somente fazer esse corte aqui, ó. Aí agora eles vão ficar assim, ó. Lembrando que tem que ficar assim, ó. Um pro lado de cá e outro pro lado de lá. Pra quando a gente flanzir, ficar o babadinho no sentido certo, tá? Tá o biezinho das pernas, tá? Vou fazer o biez com aquela outra estampa. Agora vamos começar. Eu inicio sempre pelas alcinhas, tá? Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar meu ferro, vou dobrar meio centímetro assim, ó. E vou vincar bem essas quatro, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Bora, ó. Passei, tá vendo? Ficaram as quatro. Tudo assim, ó. Bom. Aí a gente reserva elas. E vem pra nossa pala, tá gente? Tem dois tecidos. Aí eu vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura aqui em cima e aqui embaixo. E aí, pessoal. Olha só, eu passei, ó. Costura em cima e embaixo e aqui nas duas laterais eu vou passar o overlock. Se você não tiver, passe um zigue-zague. Pronto, ó. Fica dessa forma aqui. Agora a gente vamos reservar essa parte. E vamos vim agora pra aquele babadinho das alças que a gente arredondou as pontas, ó. Só um dos lados. O outro lado ficou reto, tá? E agora eu vou passar um overlock somente aqui, ó. Vou passar aqui e vou passar aqui, ó. Aí, meninas, passei aqui o overlock, ó. Passei aqui embaixo também, só pra não ficar desfiando, tá? Aí se você não tiver overlock, o que é que você vai fazer, ó? Você vai dar uma dobrinha bem pequenininha e depois dobra outra vez, tá? Eu aconselho vocês a alinhavar, porque se vocês fizer isso, uma dobrinha e já passar uma costura e depois a outra dobra outra costura, eu acho que fica uma coisa feia. Eu não gosto do acabamento. Então vocês podem fazer isso, tá? Outra coisa, vocês podem vir aqui com cianinha e colocar. Depois que vocês passarem o overlock, ó, vocês colocam a cianinha rente ao overlock e aí vocês passam uma costura reta aqui, ó, somente nessa parte arredondada, ó. Passa a costura reta e quando vocês passarem a costura reta, que vier rebater, aí você vai pegar aqui, ó, essa parte, vai jogar pra trás e vai ficar assim, ó. Aí você vem e passa a costura reta por cima. Quem me segue sabe que eu já faço isso. É, ou então você pode vir com uma rendinha, ó, coloca o direito da renda pra cá, ó. Dessa forma, pega a renda, encosta aqui no final do overlock, ó, da costura e passa a costurinha segurando isso tudo aqui, ó, colocando o direito da renda com o direito do tecido, tá, gente, ó. Aí vai passar a costura nela toda. Aí quando você virar, ó, que passar a costura, você vem aqui e vira e aí a rendinha vai ficar assim pra fora, tá? Eu vou colocar a rendinha. Lembrando que seu babado tem que ficar, ó, espelhado, tá vendo, ó? Dessa forma que tá aqui, ó. Senão na hora da gente colocar fica os dois pra um lado só, não dá certo. Não puxa a renda, tá, gente? Deixa ela soltinha. Aí, pessoal, passei, ó. Aí agora eu pego essa renda daqui e jogo pro lado avesso, ó. Tá vendo, ó? Aí a parte de trás vai ficar assim. Aí agora eu passo a costurinha aqui. Bem, pessoal, olha, agora rebateu aqui, ó, as duas partes, os dois babados, tá? Agora a gente vai colocar a nossa máquina no ponto largo e vamos vir aqui nessa parte de baixo, ó. Nessa partezinha aqui, ó, de baixo, a reta. E vamos passar duas costuras pra gente tá flanzindo, tá? Pronto, meninas. Já passei, ó, a linha aqui, ó, nos dois babadinhos. Aí agora o que é que a gente vai fazer, ó? Vou voltar aqui pra parte da pala e vou vir aqui com duas alças dessas aqui, ó, que a gente vincou a ponta, tá? Que meu espaço aqui é pequeno que eu tô gravando na loja, gente. Aí o que é que eu faço aqui, ó? Vou colocar dessa forma, ó. Vejo aqui onde tá o desenho. Aí eu vou vir aqui, ó, em uma das pontas da alça, dessa aqui, ó, e vou marcar aqui seis centímetros e meio. Só vou vir aqui, esses dois lados que não tem a costura é o que a gente vai colocar as alças, tá? É como se fosse um suspensório, tá, gente? Deixo aqui, ó, a parte do pés ponto de cima e de baixo aqui pra cima. Aí eu venho com o babado, com a alça e vou colocar aqui, ó. Essa marcação que eu fiz, eu vou casar ela aqui, ó, no final. Lembrando que eu tô botando o direito da alça no direito da pala, tá, gente? Aí pego a outra alça, em cada lado vai duas alças, tá? Pego essa outra alça e vou colocar aqui, ó, o direito dessa alça, aqui na parte de trás, dessa vez, do nossa pala, tá? Aí eu vou casar aqui, ó, e fazer um sanduíchezinho. Ó, aqui já tá a parte que a gente vincou. Na hora que eu for passar a minha costura, eu vou vim com ela aqui, ó, por cima da parte que a gente vincou, tá? Venho com a outra parte, faço a mesma coisa. Agora eu vou e vou passar a costura. Somente nessa parte aqui, ó, venho com a costura aqui desse lado e aqui desse lado. Pronto, pessoal, ó, passei a costura aqui, ó, nos dois lados de fora, tá? Aí agora a gente pega, ó, essa parte aqui, ó, abre, pega essa parte de baixo, joga pra cá, ó, é importante que a gente vá no ferro, tá? É muito importante você vincar, ó, porque agora é só você dobrar aqui, ó. Vai vim agora naquela parte do babadinho. Pronto, meninas, ó, flanzi os dois, eu gosto de deixar ele aqui, ó, depois que eu flanzi, eu gosto de deixar ele com 31 centímetros. Aí vai ficar assim, ó, aí o que é que eu faço, ó, volto aqui novamente nessa parte, vou pegar o meu babado, tá? Vou virar essa parte pra cá, ó, assim, e vou pegar esse babado aqui, ó, e vou colocar o meu direito do babado. Aqui, ó, aqui, ó, no direito dessa parte da alça, tá? A gente costurou assim, depois costurou assim, ó, depois desviramos, e agora eu vou vir com esse babado aqui, ó, e vou colocar direito do babado com o direito aqui da alça. E eu vou marcar ela, ó, o meu início da colocação vai ser a partir, ó, daqui, daqui pra frente, tá? Ó. Venho desse outro lado aqui, ó, pego o meu babado, vou colocar direito, direito, com esse direito aqui, tá, gente? Aí agora você pode vir nesse outro aqui só pra medir, ó, pra ver se bateu, o mesmo lugar que ficou um, fica o outro. Agora vai ficar assim, ó, tá vendo, ó, pra você virar pra cá, vai ficar um pra esse lado e o outro pro outro lado, tá? Aí agora a gente vai, ó, e passa uma costura reta aqui, ó, somente aqui, ó, por enquanto, onde tá o babado, tá? Ó, na hora que você vier com a costura, você vai abrir a alça assim, tá? Pra gente passar a costura aqui em cima desse vinco aqui, tá certo? Pronto, meninas, passei a costura, ó. Agora eu venho aqui e já puxo essa linha que a gente flanziu, ó. Pronto, meninas, e passamos a costura, ó, desse lado e desse lado aqui. Aí é o que a gente vai fazer, ó, vai pegar esse babado, vai jogar pra cá, ó, esse outro, joga pra lá, aí você vira pro esse outro lado, ó. E você vai pegar essa parte aqui, ó, esse vinco, vai dobrar aqui e vai jogar aqui por cima, ó. A costura vai ficar aqui dentro, ó. Pega uma linha, faz uma linha árvore, tá? Vai ficar seu trabalho mais bonitinho e bem acabadinho. Essa parte aqui, você tem que botar aqui em cima da costura, ó, porque você vai passar o pés ponto, aí quando virar desse outro lado, ó, o pés ponto tem que sair aqui em cima bem certinho, tá? Aí, meninas, fica assim, ó, tá vendo? Nessas partes de dentro aqui, ó, eu faço dessa seguinte maneira. Aí eu faço isso nas quatro pontinhas, tá? Agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó, eu vou passar um pés ponto aqui, desse lado de fora, desse outro lado aqui, eu gosto de passar aqui também, ó, por cima aqui, ó. Tchau, tchau. Pronto, pessoal, ó, essa parte já está pronta, ó, aqui é o direito, aqui é o avesso, fica com um acabamento impecável, ó. Agora, a gente vamos pra parte da calcinha. Agora, eu não falei pra vocês, esqueci de falar, tem um babadinho, tá, gente? As medidas aí na descrição, aí eu venho aqui no babado, ó, passo o overlock aqui embaixo e aqui em cima, tá? Se você não tiver, faz uma dobrinha assim, ó, e faz outra assim, ó, e aí passa... Uma costurinha, tá? Ou então, zigue-zague. Pronto, meninas, passei aqui, ó, o overlock em cima e embaixo. Aí, aqui na parte de baixo, ó, se você tiver a rendinha, você faz como eu fiz lá no... Nas alças de cima. Aqui, eu vou dobrar só uma vez aqui, ó, e vou passar a costura aqui, ó. Aqui nessa parte de cima, eu vou botar minha máquina no ponto largo. Vou dobrar aqui, ó, vou fazer uma dobra aqui e vou passar aqui o fio aqui por cima pra gente flanzir, tá? Pronto, meninas, e o babadinho fica assim. Venho aqui pra parte da minha calcinha de trás, ó, e vou marcar aqui de cima pra baixo sete centímetros, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar meu babado, vou colocar aqui, ó, em cima da marcação que eu fiz e vou pôr um alfinete aqui, ó. Lembrando que a parte mais fininha é da barra e essa parte de cima aqui a gente dobrou igual a barra, mas a gente passou aqui, ó, a linha pra flanzir, tá? Agora eu venho e passo uma costura aqui por cima, tá? Pronto, meninas, passei a costurinha. Eu venho agora aqui, ó, e vou puxar aquela linha que eu tinha colocado pra gente flanzir, tá? Deixar nosso babado só com aquela costura, com essa costura aqui que a gente passou. Pronto, meninas, ó. Tirei todo aquele alinhavo, ficou assim, ó, a nossa parte das costas. Aí eu venho com a parte da frente, ó, e vou colocar direito com direito e vou passar uma costura aqui embaixo, ó. Aí, meninas, ó, passei o overlock também. Aí, meninas, agora, ó, que a gente passou o pés pontinho aqui no fundo, eu vou vir com aqueles viés que a gente cortou enviasado, gente. Vou colocar a minha calcinha com o direito pra cima, vou pegar o meu viés e colocar aqui, ó, com o direito, direito do viés com o direito da calcinha, tá? Então, vamos lá. Pronto, meninas, e fica assim, ó, o viés, ó. Fica impecável, um acabamento perfeito, tá, gente, ó. Aí eu venho aqui pra parte de cima, ó, e eu vou passar o overlock aqui e dobrar uns dois centímetros e meio, tá? Se você não tem overlock, você dobra um pedacinho e dobra o outro. Ó, passei o overlock aqui, ó, na parte de trás e aqui na parte da frente, tá? Aqui na parte da frente não tem elástico, só vai ter elástico aqui nessa parte de trás. Aí, o que é que eu vou fazer? Dobrar aqui, ó, dois centímetros e meio, tá, gente, ó. Vem aqui na parte da frente, ó, nessa parte da frente e vou dobrar a mesma quantidade que eu dobrei aqui. Dois e meio. Agora, a gente vai, ó, e vai passar a costura aqui e vai passar a costura aqui na parte das costas. Aí, meninas, agora que eu passei as costuras aqui, ó, aí eu vou vir aqui na parte das costas, gente, na frente, não coloca elástico. Pronto, meninas, agora que eu coloquei, ó, os elásticos na perna e aqui em cima, aí eu vou virar aqui, ó, lembrando que aqui na parte da frente não coloca, tá? Aí eu vou vir aqui e vou colocar direito com direito. Então, meninas, passei o acabamento aqui, ó, o overlock. E agora eu vou fazer um passantezinho pra colocar aqui no fundo, pra que a gente possa amarrar a parte de cima. Peguei aqui, ó, peguei aqui um pedaço de 15 centímetros por 4, assim, aí eu vou fazer como se fosse um viés, ó. Pronto, meninas, ó, passei a costurinha aqui, eu vou deixar ele com 11 centímetros. Aí a gente dobra aqui assim, ó, aí eu venho aqui na calcinha, vou botar aqui, ó, lateral com lateral e dividir o meio aqui, ó. Música Música Aí, menina, agora eu vou fazer um pedaço de 15 centímetros. Agora eu venho com a minha parte, ó, de cima. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó. Tem gente que gosta de bater botão, tem gente que faz uma casinha aqui, ó, e coloca aqui, ó, o botão. Aí você vai fazer como você quiser. Pode passar uma costurinha aqui também, se quiser. Mesmo tanto que você botar de um pra dentro, você põe do outro, tá? Aí fica a seu critério, tá? Fica assim, agora a gente vira aqui as costas. Aí passa aqui por dentro, ó. Dessa passantezinha que a gente fez, ó. Pego essa outra parte, passo por aqui também. Pego essa outra parte. Pego essa outra parte. Pego essa outra parte. Pego essa outra parte. Pego essa outra parte.